É só o tempo seco e quente chegar que a venda de umidificadores aumenta. Esse farmacêutico vendeu todos no último final de semana. Tínhamos aqui um estoque de mais ou menos quase 20. Vendeu tudo. E tem até público para isso. São os pais, preocupados com a saúde dos filhos. Quem vem mais são as mães, né? Nessa época era umidade baixa. Já nessa rede de farmácias, a procura por esses aparelhos cresceu 300% só no mês de maio, se comparado ao mesmo período do ano passado. Que umidificador ajuda, disso ninguém duvida. Mas ele também precisa de cuidados. E aí, claro que eu estou falando da limpeza desse aparelho. Esse aqui, por exemplo, está sendo usado há muito tempo sem nenhum tipo de limpeza. Olha só como está sujo. Se a água for colocada aqui, quando ela sai em forma de vapor, também sai suja. É aí que mais problemas de saúde podem aparecer. Com um paninho, pode passar um pouquinho de álcool ou água. Evitar estar utilizando aqueles produtos multiuso. Sempre está passando ali uma aguinha com pano para estar limpando a cada uso. Para evitar estar acumulando aquela crosta de lodo que a gente fala. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta. Nos próximos dias, a umidade do ar pode chegar a 20% aqui em Goiás. Para não ter problemas como ardência nos olhos, alergias, dor de garganta e resfriados, o corpo precisa estar hidratado. Além de beber bastante água, muita gente também recorre ao inalador. Ele ajuda na respiração de crianças e adultos nessa época do ano. Tem gente que acha que precisa ferver as peças para garantir que vão ficar bem limpinhas. A máscara que vem hoje, ela é de uso pessoal. Então, ao longo do tempo, ela vai se desgastando. E tem materiais de reposição à venda no mercado para estar fazendo essa troca. Quando fica restinho de algum medicamento no inalador, como é que faz? Sim, faça sempre a limpeza a cada uso. Não deixe resquício de solução fisiológica, de algum medicamento, corticoide. Porque vai interferir e pode ser prejudicial na próxima dose.